Olha aí, acabei de colocar bubo de pimentão, que é a semente para o casal, como ela não tem costume de comer, achou estranho, foi lá, bicou a primeira semente já, o macho está comendo, olha aí, ele aí, de frente a semente do pimentão, ele come à vontade, olha lá, é para ela bicar, quer ser curiosa, olha lá, olhando, quer descobrir o que é aquilo, ela não tem costume, nesse tanto eu vou botar pimpim, eles adoram, ela também não está acostumada a comer não, essa pessoa parece que não tratava com todos os tipos de frutas, verduras, legumes, que eu sou esse tipo, toda ave minha tem que comer tudo, por isso que eu não falto mastruz, está ali, tem que comer mastruz, porque o mastruz ajuda a tirar cravo de pena, bico, pena encravada, canhão, esse tipo de coisa, nada disso acontece com meus pássaros, porque realmente o mastruz evita, eu cuido desse jeito, vocês estão vendo esses galões azuis aí, tudo é cloro industrial, são seis galões ali, cloro industrial, eu aproveito isso aí para higienizar as gaiolas, lavar, limpar, material de gaiola, tiro os pássaros, higienizo tudo com cloro puro, entendeu, faço a limpeza geral, lavo primeiro com água normal, água, e depois é que eu vou aplicar o cloro, higienizo o cloro, posso não lavar com água normal, entendeu, um pouco de álcool na água e vinagre de maçã, para poder realmente deixar completamente esterilizada, enxugo a gaiola com o secador, ou no sol, entendeu, se o sol estiver quente é no sol, se for na chuva, que precisar enxugar rápido, tem que enxugar com o secador, e aí, coloco realmente, os pássaros depois das gaiolas e chuta, que é para poder realmente não estourar as peles do pé, as escamas, para não gerar problema, entendeu, então tem que ter cuidado com os bichos, muito cuidado, carinho principal, olha aí, ela já está comendo lá, tá vendo, olha como que ela está comendo, eu me afastei, veja bem, olha lá, comendo, olha lá, comendo, é, ignorantemente, sem saber o que ela está comendo, entendeu, ela bica e a semente vai caindo, à toa, veja aí como é que é, saiu, foi para a cocheira, então é isso, é treinamento, você vai ver, desde pouco tempo eu estou com essa fêmea no dedo, possa ser que ela não venha para o dedo, por causa do macho, porque na hora que eu acasalar os dois, eles devem passar aí uma semana juntos aí, nessa quarentena, para quando ela realmente estiver excitada, pedir gala constantemente durante a semana, aí é que eu vou juntar o casal, e não pode ser nessa gaiola, eu tenho que comprar um viveiro imediatamente, porque o que eu tinha já de seis, olha aí, está vendo que ela voltou lá no pimentão, vai lá, com uma lastra, volta, então é isso aí, meu amigo, você precisa cuidar das suas aves, com carinho, com inteligência, com responsabilidade, e não deixar suas aves ficar em dificuldade, porque uma aves para fazer uma boa reprodução, ela vai precisar realmente estar bastante preparada, bem alimentada, entendeu, de cálcio, fósforo, magnésio, é, açúcar também que encontra na natureza, extraído das frutas, é, para poder ela não ter obesidade, está uma, com a massa dela completamente hidratada, então, tudo isso faz parte do procedimento de reprodução, então, você vai ter que associar a defesa que a natureza faz pelas aves, pelos animais dentro da fauna, então, você tem que encontrar a solução dos medicamentos naturais, e não químicos, viu, se usa química, sim, no caso necessário, mas uma ave minha não dá, peito seco, não dá esse tipo de coisa, porque, mesmo que venha com peito seco, ainda salva com mastruz, viu, mastruz faz isso superar, pode ficar tranquilo, porque o mastruz é um santo remé, que tem uma potência, você não imagina, mastruz, capim santo, hortelã, peijo, todo esse tipo de medicamento, anador, notragina, todo esse tipo de medicamento, em folha natural, você cultivando como hortas, em tal, essas coisas, você pode cuidar de suas aves com a maior naturalidade, viu, tranquilo.